Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou reagir a Dan, bando do Sanji, né, feed Akashi Cruz, que foi uma, acho que a penúltima música do El Dan. No outro vídeo que eu reagia do Dan há um tempo no canal, foi uma, acho que era o Tihra o nome? Não, mas era uma que falava sobre Sharingan, o Itachi, se não me engano, que eu acho que vem ver o nome do Dan, muito engraçado, o nome do canal dele, porque tá escrito El Dan, e daí quando eu penso e falo tipo, é, uma música tipo, é do Dan, sei lá, é muito engraçado o nome do canal quando a gente vai falar de quem é a música, tipo, é do El Dan, sei lá, só na minha cabeça é engraçado. Mas enfim, vamos ver essa música, não sei o que esperar, vai vir um trap com toda certeza, mas enfim, em 3, 2, 1 e já. Não, eu também vou reagir a música do Dan, que foi a última que ele lançou, que foi do Zui, sai, sei lá, depois de amanhã, eu acho. Hum, isso não tem nenhuma forma, bem, bem calmo. Mas ficou fã da nossa vibe que as músicas do Dan tem. Nossa, gostou muito dessa vibe, nessa música. Eu acho muito legal que todo um rap que fala sobre sand, rap, track, todo mundo que eu soube ele fala sobre o fato do sand fumar. Posso mudar tudo se você der sua palavra, quer ser o meu bus, vale cada palavra, vale cada segundo, mas eu sou de várias mãos a ser vagabundo. Essa parte sem deu o refrão, ficou muito legal. Eu gosto muito desse featurizinho dos dois, porque os dois cantam de uma forma muito diferente. Ela quer meu tempero, sabe que eu sou orgulho da profissão. Vem, vó, 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 vó. Botei na mesa, meu melhor prato revir. Ela espalhentada, trago riqueza em bandeja, assompanhada de um whisky barbão, inseto no conto, tem champanhe, cerveja, um drink que seja, suja o maluco. Nossa, os rapazes ficam muito legal também. Essa última vez me deu a caixa e os últimos versos deles ficou muito legal. Ai, por exemplo, nosso adeus é incrível. É, acabou Enfim, só deixei assim seu último finalzinho Porque a gente tava rolando a música de fundo Enfim, eu gostei bastante dessa música Eu não sou muito fã de trap Mas assim, eu achei essa música bem legal Com uma vibe boa O Dan e o Akashi Cruz Eles tem uma forma de cantar super diferenciada Bem, muito puxado Eu falo bem puxado, mas na verdade é muito puxado Completamente puxado Pro trap, na verdade E o que eu acho assim, muito legal Porque sempre Trazem assim, meio que uma novidade Sempre cantam de uma forma diferente O que eu acho muito legal Que eles não se prendem a uma única forma de cantar Essa forma de De terminar uma palavra Com um wow a mais E tal Eu acho isso muito legal Bom, eu gostei bastante dessa música Só que pra mim ainda não supera A do meu bando Do Dan Que aquela música Ela tem uma vibe muito animada Eu escuto aquela música por tanto tempo Todo dia Porque, nossa, aquela música é incrível Mas assim, gostei bastante dessa música Foi uma vibe ainda mais Mais calma e tudo Tipo, ela não foi tão calma Mas também não dá pra chamar de animada Foi uma música mais equilibrada Assim, na vibe que ela quis passar Mas assim, foi uma música muito legal de ver Principalmente o refrão Como já se tem outras músicas Aquele refrão chiclete Que fica na cabeça O que eu acho muito legal Assim De ficar lembrando Depois e tal E pra mim O ponto alto mesmo da música Foi o refrão E um verso ali Do Akashi Cruz Que eu até comentei ali Enquanto ele cantava Que me chamou bastante atenção Que eu gostei bastante Enfim Ah, até acho que o Sandy É um personagem que combina Com esse tipo de música Assim, mais trap e tudo Principalmente essa parte Assim, da forma como eles cantam Acho que combina bem com o personagem Enfim O vídeo foi esse O link do vídeo de hoje novo Tá aqui embaixo Aqui no escritão E até o próximo vídeo Tchau Tchau